Pois olhem, foi uma visão. De repente, Beja estava ali, na nossa frente, em carne e osso. E ainda mais bonita do que eu guardava na memória. Sua beleza aumentou ainda mais. O que era uma promessa, concretizou-se numa beleza madura. Uma mulher como poucas. Sim, mas os vestidos, os móveis que trouxe. A joia de Beja está mesmo rica? Eu não me recordo ter visto nenhuma joia. E o vestido se parecia com os que ela usava aqui. Eu também não me lembro de ter visto nenhum móvel novo. O senhor viu, o senhor Fortunato? Não, não. Tudo continua como era. Mas que ela está rica, está. Quatro escravos? Só isso já diz tudo. As carroças de boi, os burros carregados, os balaios cheios. Só se ela está planejando construir uma outra casa para colocar tudo o que trouxe. Diz que quer viver simplesmente, sem luxos, sem afetações. É, mas os modos mudaram. Isso ela não pode disfarçar. Beijo nos recebeu simplesmente, mas com a classe de uma grandidão. Isso é verdade. Vê-se que ela adquireu muito mais desembarazes. Deve ter recebido deputados, comerciantes ricos, gente da nobreza. Voltou outra mulher. Isto é tão certo quanto dois e dois são quatro. O fato é que é uma grande honra para nós ter de volta no arraial a sua pessoa. Não é o que todos vão pensar. Só o privilégio de ver beija todos os dias, meus amigos. Só esse privilégio. E já devíamos ficar felizes. Parece que o boticário ficou muito impressionado. E o senhor não ficou? Fiquei, fiquei. Mas é que o seu entusiasmo salta aos olhos. Não me venha com intrigas, belegari. Guarde as suas insinuações para outras pessoas. Ora, ora, doutor Fortunato. Se beija está assim tão bonita como vocês dizem, seria de estranhar que o senhor não tivesse ficado tão entusiasmado. Eu mesmo, a primeira oportunidade que tiver, tratarei de cair nas suas graças. Pois vá devagar com o andor, viu? Porque beija não pretende ser uma frega como Candinha e as meninas. Ela fez questão de me afirmar e reafirmar que quer viver sua vida aqui honestamente. Mas com alguém ela vai ter de se relacionar. Pois muito bem. Eu me coloco na fila, tanto para esposo como para mãe. O que beija quiser para mim está muito bem. Você está esquecendo uma coisa, meu amigo. É que dona beija era apaixonada por Antônio. Provavelmente é ele quem vai ter todas as preferências.